Oi, é o Piquê, desse jeitinho 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 Oi, olá Rodolfo Vem Rodolfo Rodolfo Rodolfo, fala aí alguma coisa que tá ligado Meu Deus, meu Deus, tá muito ruim Temer Está escutando eu falar? Eu tô rebocando Vamos lá Miriam, vocêfreu Boa Foi gravado Valeu, é nervado É um mês l Me salva! Me salva! Qual é a ponta? Veja a nota aqui 31, 31, regaça agora Derrubou, derrubou Derrubou, derrubou Ah, meio tropinha Vamos ganhar a ele trocou 50 cards E o nosso Hoje, grife de card Qual é o nome? O filho dele que vai sofrer Aí você se inscreve lá no canal dele Finalizado Sani, Sani, Sani Galerinha Boa, boa, boa Boa, boa, boa A dancinha do Karel Veio no canal Veio a mensagem aí, acabei de mandar Rodolfo, tô escutando Tá escutando eu falar? Mas dá pra brincar um pouquinho, né? Não que... Toma! Esse levou o capa bonito, ficou desnorteado Vai tomar na bunda, toma, toma O cara O cara me derrubou no soco, maluco Só tem dois no meu... Vê se deitou Vê se já morreu Vê se deitou Vê se já morreu Vê se já morreu Nossa, o cara me derrubou de pistola Vê se deitou Vê se deitou Vê se deitou Vê se deitou Vê se ajudou aqui Vem levantar o papai Vem levantar o pai aqui, fi Tomou o tiro, levamos 4 a 0 Fé louco Que jogo insano Oi, não dá não Ih, entendeu? Porque senão eu não vou saber como é que eu vou sortear Toma Esse levou o capuz e me deram 1 Levou o capuz e me deram 1 Me derrubaram Me ajudaram aqui Pra não perder meus pontos? Valeu, mano Apenas Seide Tem 3 40 Apenas 50 40